Fala galera, professor Tobias na área com o terceiro e último vídeo sobre o VoiceMeeter, esse programa incrível que vai te ajudar demais a melhorar a qualidade do som, a controlar toda a interface de áudio do seu computador e vai melhorar demais as suas aulas, tanto gravadas e principalmente as aulas ao vivo, online. Tranquilo? Vamos lá, nesse terceiro vídeo, professor, eu quero te ensinar como configurar o VoiceMeeter no Google Hangout, que eu acho que é a ferramenta que a maioria dos professores estão usando. O Google Classroom funciona da mesma forma ou de forma muito parecida, então aprendendo no Hangout você replica para todos os outros e também vou te explicar aí alguns recursos avançados, beleza? Vamos nessa então, vou espelhar aqui a minha tela, tela espelhada, vou colocar aqui tela número 2, que por enquanto a tela está preta, né? Então vamos lá, tela número 2, pronto. Então você já está vendo a minha área de trabalho, meu VoiceMeeter está aqui aberto, funcionando, tudo bacana, tá? Vou até deixar mudo aqui a música para a gente não correr o risco de ter algum problema. Deixa eu começar logo pelo Hangout, né? Porque eu acho que é mais interessante. Você vai fazer o que então para entrar no Google Hangout? Você vai vir aqui no Google, né? Entrou aqui no Google, Do ladinho aqui da sua fotinha, você vai clicar aqui nas bolinhas, vai vir aqui, ó, Meet, o Google Hangout, Meet, iniciar uma reunião. Pronto, sua sala de aula virtual já está criada e eu sei que o senhor já está doido, ou a senhora está muito afim de começar a dar aula, ministrar aí as suas aulas. Mas calma, só um pouquinho. Eu vou sair da tela aqui só um segundo, que vai ficar maior para você e vai ficar mais fácil de você entender. Olha aqui, ó, vou sair da tela. 3, 2, 1, saí da tela. Olha para cá. Está vendo que aqui no cantinho segue o mouse? Nós temos aqui uma... Três bolinhas? Clicou nas três bolinhas. Vem aqui, ó, configurações. Configurações. O meu já está configurado perfeito. Veja que eu estou falando, inclusive está aparecendo aqui. Mas talvez o seu computador, o seu Google Hangout esteja configurado dessa forma aqui, ó. O seu talvez esteja configurado desta forma aqui, ó. Está vendo? E não teria problema nenhum estar desse jeito. O problema é que talvez ele não funcione. Por quê? Você lembra quem é o gerenciador de áudio do seu computador? Quem você definiu como gerenciador padrão? Você definiu o VoiceMeter. Então, o que você vai ter que fazer para o VoiceMeter funcionar dentro do seu Google Hangout? Você vai ter que escolher ele nessas duas opções. No microfone e nos alto-falantes. Como é que você faz isso? Você clica na setinha. Vem aqui e escolhe o VoiceMeter. Simples, né? Só que tem um detalhe. Talvez no seu computador aconteça como aconteceu no meu. Comunicação, VoiceMeter. Padrão, VoiceMeter. VoiceMeter Output. O que você escolhe? Bom, eu acho que talvez você possa escolher o que você quiser. Eu não tenho certeza se os outros não funcionam. Eu, e no meu sempre funciona assim, eu escolho o padrão VoiceMeter. Padrão VoiceMeter. Beleza? Ó, começou a dar conflito. Tá vendo aqui, ó? Apareceu uma mensagem. Usar dispositivos diferentes como microfone e alto-falante pode causar eco. E o que você faz então para resolver esse problema? Você vem aqui no alto-falante. Tá vendo que aqui tá notebook? Você clica na setinha. E de novo você escolhe o VoiceMeter. Qual deles? Eu escolho sempre o VoiceMeter padrão. Olha aqui o que vai acontecer. Pronto. Sumiu a mensagem. Concluir. Pronto. Tá configurado. Viu como é que é simples? Iniciar. Pronto. Aqui apareceu o link da aula. Pronto. Agora uma tela tá espelhando a outra. Pronto. Tá em infinito, né? Três cabeças de Tobias aqui. Olha que minha cabeça não é pequena, hein? Bom, então é isso, professor. Vou tirar isso daqui porque dá agonia, né? Vou fechar essa... É só isso para configurar. Só colocar ali o VoiceMeter como padrão também no seu Google Hangout. Uma coisa interessante do VoiceMeter é que quando você habilitar o VoiceMeter, configurar, fizer tudo isso daí, a partir desse momento, toda vez que você ligar o computador, ele sempre vai estar configurado. Sempre. Ele sempre vai estar configurado. Então, dá trabalho? Um pouquinho. Na primeira vez. Depois é tranquilo e você também vai se familiarizando com tudo isso daqui. Tudo bem? Agora vamos para aqueles recursos avançados que eu falei. Bom, não seriam avançados de fato, mas são recursos que você vai usar pouco. Mas ainda assim eu quero te ensinar para que você tenha um domínio completo aí do software, tá? Eu vou sair da tela mais uma vez. Se você gostou desse programinha que eu uso para gravar as aulas, eu também uso ele para transmitir as aulas ao vivo, de sair da tela, mudar a tela. Próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? Vou ensinar a mexer nesse programa chamado Logitech Capture, sair da tela. Bom, então vamos aqui. Estamos aqui com o nosso VoiceMeter. Vamos começar aqui. Tudo que eu ensinar para o canal número 1 vale para os outros, tá? Eu já ensinei a letra A, que é o retorno, letra B, que é o geral, que o seu aluno ouve. E ensinei a letra A. Me ouve mais. Me ouve mais. Agora você me ouve porque não está mais apertado. O que seria a letra S? Letra S é o que seria o solo. O que é o solo? Ele sobrepõe esse canal quando você aperta o S. Esse canal número 1, ele se sobressaia a todos os outros. Não está entendendo, não? Te explico agora de forma fácil, tá? Eu vou colocar uma música para rolar de novo. Deixa eu só achar a música aqui no meu computador. Bendita música que sumiu. Vou colocar essa daqui agora. Essa. Coloquei uma musiquinha para rolar aí no computador. Já está rolando, né? Você não está ouvindo. Agora está. Vou colocar um pouquinho mais alto aqui. Pronto. Musiquinha rolando aí no computador. Você está me ouvindo e está ouvindo a música, não está? Sim. Veja que eu vou apertar a letra S do meu microfone, do canal do meu microfone. Pronto. Ela se sobrepõe a todas as outras. Ou seja, é como se você isolasse esse canal, essa camada. E só escuta esse daqui. Se eu tirar a letra S, você voltou a escutar a música. Viu? É para isso que serve a letra S. Para sobrepôr. E isso vale essa letra S. Funciona igual a S. Funciona igual a S. Todas. Aí, se eu se ligar todas, elas não vão funcionar. Porque uma vai sobrepor a outra, que vai sobrepor a outra e vai virar uma bagunça, né? Então, vamos deixar desmarcadas. Eu nunca usei esse recurso, tá? Só para você ter uma ideia. O que seria mono? Mono é o seguinte. Microfones mais antigos, eles funcionavam em mono e não em estéreo. Então, isso aqui, se você estiver usando um telefone muito das antigas, tá? Você clica em mono. Mas ele tem uma outra função, que eu também nunca usei. Mas, se eu precisasse, eu usaria para fazer o seguinte. Se você clicar em mono, o volume do mono é mais alto que o volume do estéreo. Porque você joga toda a potência em um único canal, né? Porque é mono, um só. Então, se eu clicar nele, o microfone ficou mais alto, não ficou? Eu não gosto de usar ele não, mas fica mais alto. Então, se eu precisasse usar, por que eu não uso? Porque eu tenho controle de volume aqui, então por isso que eu não uso. Tudo bem? Bacana. Agora, olha esse recurso aqui. Esse daqui é interessante, tá? Eu, inclusive, vou colocar meu fone de ouvido aqui, para eu poder ouvir também o que eu vou mostrar para você. Isso aqui é um controle de efeito de voz, tá? Eu vou aumentar um pouquinho meu microfone para você. E, se eu pegar o mouse, né? Clicar e segurar e for para cima, está vendo que minha voz mudou um pouco? Está tendo eco. Está até escrito ali, ó. Eco. Se eu for para o outro lado, vai ter um eco com um agudo. Se eu for para o outro lado, vai ter um eco com um grave. Deixa eu abaixar um pouco, ficou alto o microfone, né? Se eu pegar aqui, ó, e vier para baixo, aqui é o normal, é o padrão. Se eu jogar para o lado esquerdo, ficou grave, abafado. Se eu jogar para o lado direito, ficou mais agudo. E aqui no meio, eu posso pôr em qualquer lugar e fazer uma variação. Ou seja, é uma espécie de equalização da minha voz. Só isso. Muito simples, né? Então, do mesmo jeito que tem no canal número 1, também tem no canal número 2. E o que que vem a ser essa bolinha aqui? Audibility. Audibility é o seguinte. Ele aumenta ou diminui a sensibilidade do seu microfone. Lembra aquela história de passar um carro lá embaixo, né? Ou lá de fora da sua casa e o microfone captar? E você pode regular isso aqui, tá? Por exemplo, eu vou ficar em silêncio aqui, ó. Percebeu que o gráfico parou de mexer quando eu fico em silêncio? Mais uma vez, eu vou ficar em silêncio. Repare nesse gráfico. Ele vai parar de mexer. Eu vou voltar para a tela para você entender isso melhor. Voltei para a tela. Entenda aqui então. Olha só. Ele parou de mexer porque eu coloquei a sensibilidade em 1,5. Eu vou colocar a sensibilidade em zero agora. Agora, olha só. Eu vou ficar em silêncio e você vai ver que o gráfico, o meu microfone, ele vai começar a pegar, por exemplo, a ventoinha do meu computador. Porque embora sejam quase 4 horas da manhã, tem aqui uma ventoinha ligada do meu computador e ele vai pegar. Olha só. Viu aí? O gráfico ficou mexendo. Mesmo eu em silêncio e mesmo sendo 4 da manhã e amanhã eu tenho que dar aula. Ai, meu Deus do céu. Tranquilo? Então, é para isso que serve esse audibility para você diminuir ou aumentar a sensibilidade. Ele vai até 10 aqui. Vai mais. Só que se eu colocar em 10, eu preciso falar muito alto para poder me ouvir. Fica até cortando, né? Está cortando. Então, eu recomendo. Eu coloco o meu aqui em 1,5. 1,5 aqui no meu caso já é suficiente. Tá bom? Aí você usa da maneira que você achar adequado. Tudo que eu expliquei para o canal número 1, vale para o canal número 2. Absolutamente tudo. Absolutamente da mesma forma. Bom, agora vamos para o canal número 3 e encerrar aqui o nosso vídeo. Está vendo isso aqui? Equalizador. Eu vou colocar uma música para rodar. E aqui você vai equalizar graves, médios e agudos. Só isso. Então, você quer melhorar a qualidade daquela música? Você regula aqui. Vamos lá? Vou colocar uma música para rodar aqui. Play. Veja, tem que tirar o M. Veja, de vez em quando a gente esquece. Não, você não está ouvindo por causa do M, né? Cliquei no M. Você está ouvindo a música aí, não está? Então, agora olha aqui. Vou pegar o grave. E vou colocar um grave mais alto. Olha aqui. Vou aumentar o grave. Na verdade, que eu diminuí. Menos 12. Está sem grave nenhuma a música. Eu vou ficar calado e vou mexer só no grave. Vou rir. Mas é que essa música não está colaborando. Não está colaborando. Agora, vamos para o Médio. Tirei tudo Médio. O som ficou abafado, né? O som ficou abafado. Agora eu coloquei muito Médio. Parece aquela corneta do carro da Pamonha. Fica assim. É isso. Então, vou trocar a música aqui. Porque essa daqui não ajudou muito, né? Eu estou escolhendo músicas aqui que eu não corro a risco de levar a direitos autorais no YouTube. São músicas livres de direitos autorais. Então, vamos lá. Aqui, de novo. Está vendo aí? Nada de Médio. Carrinho da Pamonha. Vou colocar no zero aqui de novo, que é o padrão. E aqui, o agudo. Tirei o agudo. Coloquei muito agudo. E é isso. É isso. E é assim que você controla a música e faz a equalização da música. Então, estou aí na área de novo. Pessoal, professor, é isso. Gostou da aula? Gostou aí das informações que eu te passei? Eu acho que eu passei as informações mais importantes e mais relevantes aí que você precisa ter. Repito, esse software, ele tanto vai te permitir usar várias coisas juntas ao mesmo tempo, e seu aluno vai ouvir tudo, quanto vai melhorar a qualidade do seu áudio. Professor, você gostou? Está te ajudando? Vai te ajudar? Você acha que isso aqui pode ajudar mais alguém, outras pessoas, colegas seus? Então, por favor, divulga isso daí. Coloca aí no WhatsApp mais uma vez. Eu sempre insisto, porque olha só, são quatro horas da manhã, e eu estou gravando esse vídeo aqui justamente para te ajudar. Um vídeo personalizado para você, professor. Então, não custa aí também ajudar o canal, dar aquele like, que isso faz o vídeo ganhar relevância, se inscrever no canal se não for inscrito, e compartilhar nas redes sociais, principalmente nos grupos do... Eu sempre falo Instagram, tá? Mas os grupos são do WhatsApp. E se quiser, tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, me segue lá no Instagram, que a gente bate um papo lá de forma mais rápida, mais direta. Tranquilo? Professor, obrigado aí pela companhia, obrigado por ter chegado até aqui, nesse terceiro vídeo, foi muita informação. Próximo vídeo, olha, esse eu garanto, vai ser o vídeo mais importante para você que está ministrando aulas ao vivo de casa. Eu vou mostrar exatamente esse programa que eu uso aqui para dar aulas, mas agora não do áudio, agora do vídeo. Só para você ter uma ideia do que esse programa é capaz de fazer. Nós podemos, por exemplo, colocar filtros, podemos mudar formas, podemos colocar a câmera de diferentes formas, diferentes formas, de várias, vou ensinar, pode mexer aqui na câmera, pode trocar a câmera de lugar, vou te ensinar tudo isso no próximo episódio. Inclusive, olha, inclusive, você pode colocar um texto aqui, por exemplo, eu estava dando aula aí para o nono ano AT da 912 Sul, e eu posso colocar, inclusive, isso daí, posso colocar texto, posso fazer muita coisa, e eu vou te ensinar tudo no próximo vídeo sobre esse programa, que é o Logitech Captura. Tranquilo? Professor, obrigado pela companhia, tamo fechado, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.